E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vou trazer um jogo diferente aqui pro canal É um jogo que é gratuito, certo? Ele é um jogo bem levinho, roda em qualquer PC aí O nome, eu acredito que se pronuncie Brawala Porque o jogo tem um dia, então eu nem sei direito os combos que tem, porque tem alguns combinhos no jogo Mas é um jogo de luta em que você tem que... o objetivo não é você se machucar o oponente até ele morrer O objetivo é você jogar ele pra fora do mapa, entendeu? Aqui tá os heróis, tem vários heróis Os heróis, pelo que eu vi, eu sou noob no jogo, pelo que eu vi, você compra com a moeda Essa moeda você vai conseguir jogando as batalhas Não importa se você... claro que se você vencer, você ganha mais moedas do que se você perder, né? Lógico Mas mesmo se você... você indo muito mal na batalha, você ganha uma coisinha que dá pra ajudar você aí É... vou jogar aqui, dá o play Tem... o jogo é com quatro pessoas, certo? Online, jogar online Quatro pessoas Esse modo aqui que são quatro pessoas É... por si, certo? Todo mundo por si, sem time Isso aqui... eu nunca joguei, falar a verdade, esses dois aqui Então é um contra um, né? Não sei do que que é E esse aqui é o com quatro pessoas, vamos tentar jogar esse aqui uma vez Só pra demonstrar o jogo, depois eu vou com aquele... do 1 vs 1 ali, que eu nunca joguei E vamos ver se eu sou bom mesmo Eu gosto desse cara aqui, que é o mais maneirão Eu não abri os heróis ainda Mas o cross aqui é o maneirão mesmo que tem Do início que eu achei, né? Vamos confirmar E vamos pra batalha No início aqui... isso aqui é só um, sei lá, um aquecimento, né? Não é a batalha de verdade Pronto, agora eu vou começar, beleza Então, lembrando que eu sou o cross aqui, o carinha de chapéu Beleza? Tudo online, certo, pessoal? Aqui tem o placar aqui em cima Opa, sai fora, sai fora E cai também armas... ah, caiu a arma ali, o cara já pegou, viu? Caiu as armas também Então, tem que ficar esperto pra pegar também O que é isso? Caramba, o cara mandou ali embaixo, velho Ah, ali não é no chão, não, velho Ali era removível, que bosta, mano Me desce aqui Pronto, eu peguei a pistolinha Ninguém me segura mais Meu filho, sai fora Olha o cara caindo lá embaixo, mesmo Lembrando que eu jogo há um dia, tá, galera? Então, se vocês veem uns movimentos esquisitos aqui Vocês estão ligados, né? Tô tentando, tô tentando Opa, quase joguei ali embaixo Opa, quase caiu Toma aí um tiro Opa, caramba, vocês viram quanto o cara mandou o outro? Oua E o personagem só pode pular até três vezes seguidas, tá, galera? Eu pulo uma, quer ver? Uma, duas, três Pronto, não pula mais Porque também, se pudesse pular mais, ele nunca morria, né? Só se ficar pulando até A não ser que você encoste numa lateral disso aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, tá vendo? Vou encostar aqui na lateral Aí você ganha mais chance de pular Tá dando uns lags que eu tô fazendo outra coisa no meu PC aqui também E tá gastando um pouco de conexão com a internet, então Tá dando uns lags Caramba, o cara mandou lá embaixo Volta, volta, encosta ali Boa Ah, filha da mãe, velho Ele voltou O cara sabe jogar, hein? Esse cara aí é o mito Deixa eu ver se eu peguei Opa, peguei o soquinho agora Nossa Nem vi o que eu fiz Só sei que eu matei Bota o replay aí Tá bom, toma de novo Ah, agora errei Dois seguidos, vocês viram Só no socão Caramba, tá dando uns lags brutos, velho Oh, esse socão aqui é filé, velho Vou tentar fazer ele de novo, mais vezes Toma Pô Ah, errei Errei não, acertei, mas foi fraco Nossa, Deus Volta Nossa, acertou de novo Tem uns combos maneiro, mano Pra se aprender Pra se aprender os combos, você fica filé no jogo Tô tentando fazer o soquinho de novo, que é maneirão Nossa, Deus Tomei três Volta, 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 volta Isso, garoto Errou, não pegou em mim Esse cara aí que joga de Volta, volta, pelo amor de Deus Oh, caramba Como é que eu me salvei Vocês viram, né Tá lagando, velho Tá lagando Aí não Nossa, esse aí foi bonito O cara me matou legal ali Eu tô em terceiro Não tô em tão mal assim, não Terceiro é penúltimo Ih, credo Vocês viram Acertei um socão nele, velho Ele foi longe Só que eu não matei ele, não Me dá a pistolinha aqui Cadê a pistolinha? Ah, não peguei Peguei agora Ah, peguei a luva agora Eu gosto mais da luva do que da pistolinha A luva tem isso aqui, quer ver Pô Eu gosto disso É legal ficar fazendo Lembrando que eu jogo há um dia, tá, galera Então Calma aí Não me zoem nos comentários Você que joga já há um tempo Me dá dicas aí Se você joga aí Eu vou gostar Sai fora, mano Sai fora Não, não morre não Quase eu me matei ali Pô Ah, errei, mano Eu tomei uma flechada na cara, credo Opa, volta, 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 volta Isso Pô Ah, errei de novo Volta Pera aí Boa, garoto Ah, me jogou longe Não vai dar pra voltar Ah, não deu Tô com zero, né Zero de ponto E um cara ali tá com oito, mano O cara sabe jogar mesmo Eu gosto de dar um socão Olha a bomba Joguei a bomba Não sei em quem Batei 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 nesses caras Acabou Acabou Fiquei em terceiro Matei ninguém Quer dizer Matei dois, né Dois e morri quatro É isso mesmo Tá bom Tá aqui o meu personagem Mas eu gostei Daquela hora Que eu dei Double kill Vocês viram, né Cagada bruta Sou nível cinco Com ele Eu não sei o que é isso aqui Nova cor Pode envolver Vamos jogar mais uma Nova cor Cor é onde? Cor é por aqui, né Não É isso aqui, né Nesse aqui que eu abri Eu vou mudar a cor dele Vou colocar ele como Amarelão Vai destacar Confirmar Bora jogar mais uma Esse jogo é maneirão, velho Gosta o Amarelão, hein Sai de mim Sai de mim, Ciclope Oh, toma aí Beleza, vai começar Vamos lá Eu sou o Cross Mais um mapinha Lembrando que esse jogo roda em qualquer PCzinho que tiver aí, galera Jogo grátis, tá? Tá na Steam aí também Eu baixei pela Steam Toma aí Sai fora Eu quero a arma Eu quero a arma Toma, toma Volta Volta Isso Tem uma arma ali embaixo Vou lá pegar Pega Ó a luvinha Já comecei com a luvinha, hein Ninguém me segura Ah, errei Volta! Nossa, quase, velho Como assim? Vocês viram? Ah, o cara me acertou Eu ia acertar um tiraço Isso foi bonito Isso foi bonito, hein? Credo, eu tô prendendo Só com socão Nossa, tomei um bonito ali agora Miserável Miserável Credo, esse cara sabe jogar aí Esse aí é o mestre Vamos lá, pistolinha Cadê eu, velho? Ah, eu tô lá em cima Caramba, eu me perdi por algum tempo Nossa, esse cara Tá me marcando Só pode Sai fora, mano Sai fora Sai fora Nossa Nossa, credo Os caras fizeram um combo comigo ali Um jogou pro outro Que jogou pra cima Que me matou Sai fora, velho O cara é chato Ih Credo Foi mal aí Tô com gripe Tô com gripado aqui Esse jogo é maneiro Tomo mais um aí Só no socão Só no socão Credo, sai de mim Pou Ah, agora errei Maneirão, velho Esse personagem aqui eu gostei demais Esse socão dele é maneirão Ah, sai fora, mano Vai me matar, não Tá doido Nossa, credo Tô lá em cima Tô lá em cima Desce, desce Perdi minha arma Volta Toma Fica esperto aí Toma de novo Fica esperto aí, rapaz Aqui não, rapaz Tá de zoeira comigo, né Vai, achando Vai Já sou... O que é isso? Nossa, voltei, beleza Já virei crack no jogo já Já sou o cara Credo, olha Nossa Eu não vou falar é nada Eu sou o primeiro, cara Eu tô com sete pontos É... Eu não vou falar mais nada Eu sou o cara mesmo Vocês estão vendo, né Eu venci esse jogo o quê? Uma vez até hoje Sai fora Sai fora que eu sou o melhorzinho daqui Pô Ô, velho Pra sorrir não Senão eu tusso, velho Tussindo Aí tá para demais Sai de mim, cara Vai fora, mano Sai fora O pessoal tá me marcando Pô Aí, errei, mano Cai do blue Tô tentando dar um soco toda hora Porque eu gosto dele É legal Toma Nossa Agora ele foi bonito Agora o cara foi bem Pô, tá oito pra mim É só administrar agora que eu ganho Bota, cadê eu? Tô ali em cima Sai fora, mano Sai fora Os caras também sabem jogar um pouquinho Toma Matei Mais um pro papai aqui Toma Ah, não matei, velho Pô Toma mais um aí Nossa, esse cara sabe jogar mesmo O cara é o mestre Toma a bomba aí Eu não sei como é que aciona essa bomba Tomou só um suco Tomei ouro também Opa, esse aqui eu gosto, hein Ela vai acabar a batalha, mano Acabou Ganhei, velho Ganhei Eu vou falar o que? Só no socão Gostei demais, velho Esse jogo é maneirão Bom, galera O vídeo foi esse aí O jogo maneirasso mesmo Não sei se eu vou trazer mais vídeos Provavelmente eu vou trazer um ou outro aí Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau